Você começou com o teu irmão, foi, deu certo, fez isso daí. Quando foi que você, depois de quanto tempo que você começou, você fez o teu primeiro um milhão? Que é o sonho de todo mundo que começou a ganhar dinheiro, faz o primeiro um milhão. O Paulo e as perguntas difíceis. Então foi quando eu fui... Então, a empresa fez um milhão um pouco rápido, assim, porque a gente vendeu muito shows, a gente vendeu muito conteúdo exclusivo, a gente fez cinema, a gente fez Netflix, a gente fez programas para multishow, isso deram valores muito altos, né? Mas eu diria que o que mais, os primeiros milhão mesmo que eu diria, assim, meu, 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 seria quando eu comecei a lançar os cursos online. Curso é uma coisa que ainda até hoje é uma coisa rentável. É porque, assim, cara, quando você, por exemplo, você pega um artista, você vende um ingresso. Então o ingresso vai custar lá, assim, tem ingresso de todo preço, mas vamos falar uma média de 60 a 80 reais. Essa é a realidade do Brasil, no ticket médio, pensando o Brasil todo, né? Não falando só de São Paulo ou as grandes capitais, mas 60 a 80 reais. Então, vamos falar 70. Você deixa a metade para o produtor local que vai fazer a produção de avião, beleza, vem 35. Dos outros 35 reais, você tem a grande parte do artista, e depois da outra parte você tem as suas despesas, e você ainda divide ainda com os seus sócios. Então, vamos falar assim, cara, no final do dia de um ingresso, se o show der lucro, você vai ganhar ali, talvez, de um real a sete reais, dependendo... Por ticket. Beleza, isso num volume muito alto, que é o que a gente tinha, é uma grana satisfatória, mas você tem que ter um volume muito alto para ser bom. Um curso online, você já é uma qualificação, você não vende uma experiência de uma hora de risada, você reinvende uma transformação. Então, um curso para você passar num concurso público da Polícia Federal. Você vende uma promessa, que é uma promessa que vale milhares de reais. Quanto que custa para uma pessoa passar? Um curso para você passar na OAB. Um curso para você aprender um idioma de inglês e poder não ficar tantos anos ganhando mal, sendo mal sucedido, para você poder aprender uma nova língua. Um curso para você poder melhorar, sair da depressão, ou para você poder melhorar sua autoestima, ou para você poder comunicar melhor. Então, são promessas muito maiores do que apenas uma hora e meia de risada. Nada contra, é maravilhoso o show de humor, mas... Então, o curso, você consegue vender ele por um ticket médio maior, que você consegue vender a partir de 200, 300 reais até 2, 3 mil reais. E o curso, no final do dia, ele é uma senha. O show, você tem que ir lá. Você tem que levar o artista. Você tem que fazer divulgação antes. Aí você tem o estacionamento, a pipoca, o segurança, o camarim, o hotel, o entra, o sai, o som, a luz. Você tem um bilhão de coisas. O curso, não. O curso, a pessoa te compra o curso, ela te manda o dinheiro, você paga a taxa e você libera a senha para ela. Então, literalmente, a pessoa compra mais, paga mais e você, vamos falar assim, a sua despesa é menor, a sua burocracia é menor. Então, curso online, eu qualifico que os cursos, as mentorias, os trabalhos de inteligência, são trabalhos mais rentáveis. Não que os outros não foram, mas esses aí são, hoje, um dos grandes gostos. E, claro, o curso continua, sim, sendo vendido. Hoje, a concorrência é muito maior. Então, a chance de você ficar pelo caminho é maior. Só que existem os grandes cases. O que acontece? O ser humano, falando de sucesso, de influenciador, você tem três estágios. Você tem o viral, você tem o sucesso e você tem a consagração. O que é o viral? O viral é aquela pessoa que, tipo assim, por exemplo, cara, vamos dar um exemplo. O Paulo Paternes, ele acabou de começar e ele entrevistou lá o Roberto Carlos e ele viralizou. Ele teve um milhão de acessos num vídeo e viralizou. O Paulo é um sucesso. O que é um sucesso? O Paulo, ele começou a fazer o programa, já tem um ano que ele está no ar e ele já conseguiu entrevistar 40 pessoas e ele tem 10 vídeos bons. O viral, por exemplo, se fosse na música, seria o Camaro Amarelo. O sucesso na música, talvez, seria um desses sertanejos que tem dois anos de carreira, talvez. Ele ainda não se consagrou. E o consagrado, o que é? É aquele que não depende mais fazer sucesso, lançar um novo fenômeno para ser reconhecido. Então, hoje, por exemplo, um Zezé de Camargo, falando de música, um Zé Ramalho, um Chitãozinho Chororó, uma Roberta Miranda, são pessoas que são consagradas. Elas não precisam lançar uma nova música para ser respeitadas. Então, hoje, por exemplo, o canal pergunta se você já está há muitos anos, você já entrevistou muitas pessoas. Se amanhã você tirar um tempo e ficar três meses sem entrevistar, vai ter assim pessoas querendo vir aqui. Por quê? Porque você já se estabeleceu, você não é uma modinha e nem é um fenômeno que acabou de acontecer, não. Você já faz um trabalho sério, você tem milhares de conteúdos. Então, você se consagrou. Então, o trabalho que a gente faz, o que aconteceu? Por que os cursos ainda vão continuar sendo vendidos, mas vão vender os consagrados? Porque tem um monte de psicólogo, psiquiatra na internet, mas tem o Augusto Cury. Tem um monte de empresário falando um monte de coisa, mas tem aqueles que viraram unicórnios e conseguiram realmente transformar. Então, assim, sempre vai ter, tem um monte de coach fazendo um monte de coisa, mas tem o Paulo Vieira que é consagrado, tem o Tiago Brunet que é consagrado, que são pessoas que já se estabeleceram, que já venderam muitos livros, que já tem muita transformação. Então, sempre os consagrados vão vender. Ou aqueles que têm um bom marketing e são muito agressivos e conseguem gerar muito conteúdo, ou aqueles que são os consagrados, que as pessoas querem continuar ouvindo.